Então, aqui essa ideia de que tem que se enfrentar com o AI-5 a qualquer tipo de crise política é um equívoco, que já foi vencido. E eu acredito, deputado Eduardo Bolsonaro, que o senhor se equivocou redondamente ao defender que para enfrentar uma crise como a do Chile, talvez seja necessário um AI-5, que se não me engano foi isso que o senhor falou. Então, aqui a gente tem que vencer as crises através do sistema democrático. No sistema democrático nós temos vários instrumentos para enfrentar qualquer tipo de crise. E é isso que nós temos que usar. Por isso que há uma condenação generalizada à sua fala. Uma condenação que passa por praticamente todos os partidos do centro político e da esquerda. Então, não é porque o senhor é de direita que nós estamos criticando. Estamos criticando pelo conteúdo da sua fala, que é uma fala equivocada. O Brasil tem uma Constituição que prevê vários mecanismos democráticos para superação de crise. Nós não temos aqui a superação da crise, não é necessariamente feita pela cassação de deputados, pela censura imprensa, por prisões, como previa o AI-5. E é por isso que nós não queremos a volta do AI-5, hipótese alguma. E é por isso que a sociedade reagiu à sua fala como reagiu, e que levou o senhor, inclusive, a uma tentativa de recuo. Então, eu acredito, deputado Eduardo Bolsonaro, que nós temos que ter, aí da sua parte, eu não sei como o senhor vai se comportar perante a comissão de ética, mas, com certeza, essa sua fala foi desastrosa para a democracia e para a sua própria imagem, que o senhor aqui é um parlamentar dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.